Quer parar o tempo? Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo? Pra eu ver daqui Teu mundo vira sanhar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Tenho fragmentos De uma vida com você E tantos intervalos só De longe mais querendo crer Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Que essa distância se agarra nesse vento e vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espero o tempo certo e vem Não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer E assim Feito areia, é a Feito areia, é a Em mim Feito areia, é a Feito areia Feito areia, é a Feito areia, é a Muito bom! Muito bem, muito lindo! Aplausos 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 Aplausos